Bom dia pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês, enquanto eu penso que eu vou estar fazendo aqui dentro da residência, você que está passando o cano aqui, o pessoal vai estar pegando água do outro lado, da cara do cliente aqui em cima, eu já coloquei o cano aqui, já chumbei, fiz um concorso com o Pedrisco, ele vem sair aqui, vem sair de dentro, tem uma paleta aqui, pegamos um tubo de pátula, olha pessoal, o andamento aqui do trabalho aqui, começamos os ativos aqui, essa parte é baixa, só uma escada, e esse é lá por dentro, essa escada, o cliente resolveu colocar aqui, pelo lado da garagem, na linha, para pegar a água que vai ficar bem no cantinho lá em baixo, ele pega o cano, leva para lá, essa pessoa, e aí na parte quando eu vou encostar a terra, eu estou colocando o resto de cerâmica, que não vou usar mais, para não pegar a umidade para a parede lá, e aqui também não pega água, beleza, olha só pessoal, o final daqui de a terra, agora vamos para o concreto, olha só pessoal, já concretando aqui o espaço, esse conduíto aqui vai levar, a energia dessas caixas aqui, e o que está aqui vai ser desativado, olha só pessoal, olha só pessoal, o contrapido já feito, agora sim vou estar reiniciando essa pessoal, trabalho finalizado, primeira etapa